A, 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 a... Ela veio de má intenção, pois ela quer soca soca Acabou de perder o cabaço, tá se achando a rainha da foda Acabou de perder o cabaço, tá se achando a rainha da foda Soca 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 dinha, na porcita das coca Sobá, sobá, sobatinho na buceta das coca Se revela que tu não é moça e já tá naquele clima Passa buceta na pica 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 Faz alegria da firma Vamos fazer uma putaria Num sapatinho, num sapatinho Eu e você e as suas amigas Num sapatinho, num sapatinho Ei, 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 ô, ô Chama, chama a novinha pra cá Chama a novinha pra cá Que é fudu bem cá, que é fudu bem cá Chama a novinha pra cá Chama a novinha pra cá Que é fudu bem cá, que é fudu bem cá É cantucada, é cantucada É cantucada toda hora É cantucada muito forte Na chachotada das cocotas Oi ão, vou passar somatinho Na buceta da spucata À buceta À buceta À buceta À buceta À buceta À buceta Vamos fazer uma putaria, um sapatinho, um sapatinho Eu e você e as suas amigas, um sapatinho, um sapatinho Ei ei ei, ô ô, chama a novinha pra cá Chama a novinha pra cá, que é tudo bem cá, que é tudo bem cá É que é tocada, é que é tocada, é que é tocada toda hora É que é tocada muito forte, na chachota das cocoda Pra mim você é o mais pica danado